Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Esse é o seu momento de oração. Vamos levar para Deus tudo. E tudo é tudo. É todas as nossas tristezas, todas as nossas angústias, todas as nossas preocupações. Aproveite esse momento. Lembre-se, Jesus é o autor da vida. Ele é o nosso pastor, e sendo o nosso pastor, nada nos faltará. A palavra de Deus nos diz, mesmo que eu atravesse um vale escuro, nada temerei, porque o Senhor está comigo. Hoje você está aí se sentindo abatido, desanimado, sem ânimo para erguer sequer o seu olhar. Mas eu vou te contar uma história. Dizem que Deus criou as aves para que nós levantássemos os olhos para o céu quando as ouvíssemos cantar. Assim, as aves seriam portadoras do amor de Deus para os homens devido tamanha beleza. Receba agora as bênçãos do céu e as graças de Deus. Que o Senhor te acompanhe em todos os momentos, aonde você estiver. Que Ele envie os seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Deixe o Padre rezar por você, que está colocando o nome da sua família aqui nas nossas intenções. Senhor, eu te peço. Me escuta. Sim, Senhor nosso Deus maravilhoso e eterno Pai. Dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha. Livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não perca tempo. Dê aquele abraço hoje em quem você ama e recebe o abraço do Padre Alessandro Campos. Até amanhã. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos. O Padre Sertanejo.